A maioria dos gatos por aí são muito mal dessensibilizados Não gostam que toquem na orelha, não gostam que toquem na pata, no rabo Eu mexi no rabo dele ali agora há pouco, eu já quis sair correndo Então já aproveitando essa ideia desse treino que eu tô falando pra vocês A questão da dessensibilização também é essencialíssima Então qual que é o segredo da dessensibilização com o toque? Tocar muito no gato Então eu pego o rabo, eu massageio vértebra por vértebra Muito bem, mais uma vez Pego nele mesmo de verdade Ah, eu quero ver as patinhas Quero ver as garras Então eu venho aqui na patinha, exponho as garras Ah, tá tudo bem, tá cortadinho, bonitinho Massageio as interdigitais Massageio todos os ossos juntas aqui Muito bem, vamos lá da frente agora Pego na patinha, exponho as garras Ó, muito bom, cortadinha Vocês mandam cortar mesmo ou ele já vai desgastando pro dia a dia? Eu acho que ele tá desgastando pro dia a dia, porque a gente nunca cortou Às vezes no pet shop Não, não, podia que eu levei Não cortar Boa Ah, a orelha, a orelha também é muito importante Vamos lá Abra a orelha, exponha a orelha Mexe, mexe, mexe Tudo como forma de carinho, tá? Só que o que acontece? O que que é um erro muito comum? A gente vê aqueles vídeos na internet do veterinário tendo que aplicar uma vacina no gato E precisa entrar sete veterinários Uma pessoa fantasiada como se fosse um bombeiro Pra não ser mordido, arranhado Não precisa nada disso Só uma questão de você conseguir fazer todo esse processo com o gato E ele começar a entender que esse toque não faz mal, né? Esse toque é muito pelo contrário, é pro bem dele Isso, muito bem Obviamente que no começo ele olha pra mim e fala Meu Deus, quem é você? Tira a sua mão de mim, seu humano Mas, a gente vai fazendo isso aqui todos os dias E vai começando a gostar E achando que isso aqui é mega normal Então isso aqui também faz parte do grande processo de sensibilização Precisa ser feito mesmo, tá? Ninguém mexeu aqui atrás nos documentos, né? Mas é importante também Às vezes precisa tirar uma temperatura Às vezes precisa fazer algum procedimento aqui atrás E ele pode ficar de boa, né? Isso Fechou?